eu vou continuar aqui pessoal que tá demorando muito é ficar cortando os vídeos para botar lá no quai no tik tok é porque que esse pessoal que eu compro esse negócio por causa de propaganda que tá em mim tá fazendo eu morrer o guilherme tá longe olha aí olha aí o estágios eu não quero comprar nada não o pessoal é chato eu não tenho dinheiro a gente é pobre mas eu quero tampar um tapete mágico eu quero tampar um tapete mágico sabe quando tiver roupa e uma roupa bem bonita e o pleno olha eu passei eu passei não é para lá é para o cara tá vindo para cá ó o cara é doido o cara tá ficando doido é para cá e o cara eu tô vendo vocês ali ó eu tô lá embaixo será que eu consigo pular para lá que tá parado e para eu tô aqui na metade do mapa só não se esqueça de deixar o like se inscrever e compartilhar o seguinte no tik tok no kawaii eu tô fazendo isso e agora a casa caiu aqui para mim ó e o raio o raio o raio tá bem ali ó só de boa não vem querer me derrubar não não quero comprar nada não a gente acabou de comer foi a gente comer um dia tá alimentado agora só brincando então só brincando antes criando conteúdo para vocês aí você tem que apoiar a gente né filha que você ainda tiver estudando é fala aí do comentário deixe no comentário a série de vocês eu tô no terceiro ano e da onde vocês são a gente é aqui de Manaus de Manaus mas é quente que só peste aqui todo dia a gente fica bronzeado pessoal é né porque aqui é muito quente é quente mas também quando chove né filha fica muito chato porque né não dá de que não dá de brincar a porrada quando quando tá sol pessoal é sol pai mas quando tá chovendo é chuva mesmo não é pouca não é um quilo um quilo de chuva um quilo de chuva quer saber eu vou é passar de vocês dois já já chegou aí quer ver o papai é pro papai é pro papai é pro a pretinha caminhando a pretinha tá com fome é porque tem ração ali na vasilhinha não é que eu não tinha não derrubou naquela hora a vasilhinha derrubou derrubou pede pede pegue pegue ai caí pessoal deixa eu voltar aqui lá para onde eu tava a propaganda de novo filha tem que ir pra ali ó vai pra lá sei que vou chegar pra lá Guilherme vai chegar no final pessoal o primeiro que chegar no final pega o celular do papai para terminar o mapa para vocês tá não eu quero pai tá mesmo a meia vai ficar no meu terminar para nós então pessoal opa cadê tudo mesmo que a propaganda eu não consegui já acabei e tudo terminaram eu fui a primeira eu tô fazendo trabalho sério Gui eu fui a primeira foi ganhou ganhou filha sim então tá pessoal vamos continuar aqui a parte 3 que a meia vida é pro 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 tá deixa eu coisa aqui